É complicado, né? 5 jogos seguidos sem vencer, mas foi analisar friamente, lógico que é ruim pelas circunstâncias de ter empatado jogos em casa, mas tivemos, acho que teoricamente dois empates ali que foram bons contra o Juventude, empatamos, saímos atrás do resultado, empatamos aos 43 e depois contra o Guarani fora de casa, empatar também não foi ruim, mas nós temos que melhorar, com certeza. Não é bom ficar 5 jogos sem vencer, só que tudo isso muda também, né? Porque se nós ganharmos o próximo jogo, o pessoal já começa a falar que dos 6 jogos nós perdemos um, entendeu? As coisas mudam também, mas é ruim, lógico que pela expectativa que nós, o Botafogo, criamos, todos esperam um grande jogo do Botafogo, todos esperam uma grande vitória e sabemos que dentro do campeonato não é assim, mas nosso time é qualificado, nós temos trabalhado a cada dia para que nós possamos superar essa dificuldade que estamos enfrentando e acabar de vez com esse jejum. É, e continua, né? No G4, o Botafogo hoje estaria classificado. Agora, o time também tem marcado menos gols do que vinha marcando, né? Embora tenha o melhor ataque do campeonato brasileiro da Série C é o do Botafogo aqui de Ribeirão Preto, dos dois grupos, inclusive. Só que nos últimos jogos, nesses últimos cinco jogos, três gols apenas, mede de menos um gol por jogo. Isso preocupa também, você que joga lá na frente, já marcou inclusive? Olha, é... pra nós atacantes ali, lógico que preocupa a gente acabar jogos e não marcar gols. Estamos tendo oportunidades, estamos criando chances, chances claras de gols, só que não estamos conseguindo converter em gol. Só que no futebol, o atleta sabe que passa por momentos, passa por fases, fases boas, que você chuta do meio campo, a bola desvia, entra, você chuta na entrada da área, entra no ângulo e sabemos também que, por outro lado, vai passar por um momento ruim. O Botafogo está enfrentando esse momento um pouco turbulento que não estamos conseguindo marcar, mas creio que essa fase vai passar. O importante é nós nos mantemos no G4, se classificar e depois no mata-mata vencer duas e subir. Então, só que nós temos que melhorar, como falei, temos que começar a fazer gol de novo, começar a ganhar partida, porque é complicado. A semana fica turbulenta, né? É complicado você trabalhar com a cabeça cheia, mas nosso time está preparado para superar as dificuldades. É um time que já passou por dificuldades, nem se fala dificuldade que passamos no Paulistão. Então, esse time já está acalejado e tenho certeza que nós vamos superar mais uma vez. Samuel, gostaria que você falasse um pouquinho do episódio que aconteceu lá em Mojimirim, né? Que você acabou saindo ali do habitual e foi lá conversar com o torcedor. Não foi nem um bate-boca ali, foi parecido uma conversa. Isso é um pouquinho da pressão que vocês, jogadores, estão sentindo. Já teve o Alemão, completamente diferente do que aconteceu com você, mas não é normal o jogador sair do campo e ir lá no Alambrado conversar com o torcedor, né? É um pouquinho da pressão que vocês estão tendo? Quer extravasar um pouco isso? Mostrar para o torcedor que não é isso que eles estão falando? Enfim, é um pouquinho disso também? Olha, na minha situação ali foi mais um bate-papo mesmo. Eu quis mostrar para eles que nós estamos tentando. Claro que eu não fui justificar a perda do gol, aquele gol que eu perdi, claro. Não fui ali justificar e sim eu fui falar para eles que realmente eu perdi um gol. Me cobro por isso, mas eu estava ali tentando. De nenhuma maneira eu cheguei na frente do gol e falo assim, ah, vou tentar aqui. Se der, deu. Se não der, não. Eu fui ali, claro, para fazer o gol e ajudar o Botafogo. E eles têm noção disso. Eles sabem que eu entro em campo primeiramente para ajudar o Botafogo. Eu dou o meu máximo, dou aquilo que eu posso para fazer uma grande partida, para ajudar o Botafogo. E tem surtido efeito dentro de campo. Pude ajudar o Botafogo em algumas partidas. Tenho certeza que ainda vou continuar ajudando. Então, eu fui ali praticamente para falar para eles, ó, estamos tentando, entendeu? Estamos juntos também com vocês. Sei que vocês estão no direito de cobrar, entendeu? E nós estamos aqui para falar assim, ó, estamos tentando e as coisas vão melhorar, as coisas vão mudar, entendeu? E precisamos do apoio de vocês. É importante vocês estarem conosco em cada partida, principalmente dentro de casa, virem para o Santão e apoiar, entendeu? Fora de casa também é importante. Então, ali eu quis mais mostrar para eles mesmo que nós também sentimos essa falta de gol, sentimos essa falta de vitória, assim como eles estão sentindo. Que aqui não está nada bom, não. Ah, tudo bem, está empatando, está tudo bem. Não, não está tudo bem, não. Nós queremos passar por isso e voltar a vencer e dar alegria para eles. Cara, e como você vê esse jogo de domingo aqui no Estádio Santa Cruz contra o Ipiranga, o Botafogo vai tentar aí reencontrar a vitória. Esse é um jogo que pode ser considerado divisor de águas, como a gente costuma dizer? Olha, nós estamos encarando cada jogo como divisor de água. Mojimirim nós não podíamos de jeito nenhum perder, porque estávamos empatados de ponto, eles iam abrir três pontos de nós e ia ficar meio que complicado. Guarani já deu uma distanciada com 21, então nós fomos para o Mojir para de jeito nenhum perder. Eu analiso o resultado do Mojimirim como um resultado não ruim. Não foi ruim, mas também não foi bom. O ruim foi o empate com o Macaia dentro de casa. E isso torna com que o resultado do Mojimirim fosse ruim. Mas o meu modo de ver, o pior resultado nosso foi empatar com o Macaia dentro de casa, onde tinha que ter a vitória. Então o Mojimirim, o pessoal que viu, que pôde acompanhar, viu que foi um jogo difícil, que tivemos chances também, claro, de sair com a vitória, mas o empate não foi ruim, o ruim foi um empate com o Macaia. Então agora o jogo contra o Ipiranga dentro de casa nós temos que matar. Não podemos deixar passar, cara. Temos que ganhar, porque cada vez mais os times vão ganhando, vão se distanciando. Daqui a pouco faltam, de quatro faltam três vagas, daqui a pouco de três faltam duas, e cinco, seis, quatro times brigando por duas vagas, aí é complicado. Então o Ipiranga é um time que nós vamos ter que matar dentro de casa. Uma porque perdemos para eles ar. Entendeu? Então dentro de casa nós vamos ter que fazer o papel vencer, para que possamos continuar no dia quatro e ir se distanciando desse povo, desses times que estão atrás de nós. Para fechar, ainda vem a parte aqui, esse jogo contra o Ipiranga ainda, falando dele. O Márcio passa alguma coisa para vocês? Tente a tranquilidade, não escutar muito o torcedor caso o time não comece bem. Enfim, entra o jogo, tomar um gol, depois virar. Mas o Márcio passa para vocês, ó, calma, concentra no jogo, a torcida vai apoiar a gente, caso criticar, tenha calma. Ele passa alguma coisa para vocês disso também? Passa, passa. E o atleta também tem consciência disso, né? Sabe que se apresentar um mau futebol vai ser criticado, vai ser vaiado, vai ser cobrado pela torcida. Todos os jogadores que vieram para o Botafogo, eu tenho certeza que eles vieram conscientes do que a torcida era uma torcida exigente. Então ele já vem sabendo. Se eu não apresentar um bom futebol, um futebol de alto nível, eu vou ser cobrado por isso. Então, não está sendo diferente. Nós não temos apresentado um futebol digno de aplausos, então vamos receber crítica. Mas a torcida do Botafogo é quando ela tem que criticar, ela critica e quando ela tem que apoiar, ela apoia muito. Nós vimos isso na Série D no ano passado, vimos isso no Paulistão. E se domingo nós ganharmos aqui, tenho certeza que todos vão sair aplaudidos.